Música Saúde, coragem, reage, simplicidade, maldade, realidade, toda boa, gostosa Saúde, coragem, reage, simplicidade, maldade, realidade, toda boa, gostosa Ela tem cheio do louco de dançar E ela até rica, vai até dançar E ela é toda boa, gostosa Sua simplicidade Me faz a verdade, me faz a verdade Uma boa simplicidade Me faz a verdade Saudade, saúde, reage, simplicidade, maldade, toda boa, gostosa Ela dança sem maldade, mostrando o que é bom Ela é toda boa, gostosa Ela é toda boa, gostosa Saúde, coragem, reage, simplicidade, maldade, realidade, toda boa, gostosa Saudade, coragem, reage, simplicidade, maldade, realidade, toda boa, gostosa E aí E aí E aí